Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira os policiais do 15º, a Duque de Caxias, realizaram uma ação no bairro do Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Fizeram um cerco contra os traficantes que dominam o Parque Paulista, a TCP, em Caxias, trocando tiros com um bonde de traficantes locais. Receberam a informação que os chefes do TCP de Duque de Caxias estariam na comunidade. Inclusive, o chefão conhecido como Peixão, dono das comunidades da Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta, Cinco Bocas, Picapau, Parque Paulista e comunidades em Nova Iguaçu. Pela gravidade do confronto, estariam mais lideranças do TCP na localidade, entre eles, os chefões conhecidos como Corinthians e Flamengo, que seriam líderes na comunidade do Barro Vermelho, a TCP, no Gramacho. Até o momento os policiais prenderam um bonde do TCP, que estava o líder do Parque Paulista conhecido como Sombrão e Dois Seguranças. Os traficantes teriam ordenado que queimasse e fechassem vias na Washington-Louis, para desfocar as ações dentro do Parque Paulista, para provavelmente um bonde maior sair ileso da comunidade. Com eles aprenderam três fuzis de grosso calibre. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal. Tchau. 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 Tchau.